. Inspirada nas tradições familiares e impulsionada pela experiência na Índia, a designer de moda Joana Duarte é capaz de transformar qualquer peça de enxoval. O objetivo é dar continuidade às raízes nacionais de uma forma sustentável. Desde pequenina que eu estou habituada a escolher e ver com a minha avó a cor da linha, o desenho que eu quero, e percebi que havia todo um potencial de testes, provavelmente coisas bordadas à mão, em que não estavam a ser devidamente apreciadas, ou então que eram deitadas fora, por exemplo, às vezes até por terem defeitos muito pequeninos. E, portanto, foi por aí, foi tentar aproveitar coisas que já existiam. De antigas toalhas de mesas e colchas podem ser criadas camisas, vestidos ou peças personalizadas ao gosto de cada um. Uma coisa certa à sua escolha vai ser produzida tal e qual, como as bordadeiras e os artesãos assim os pensaram. Há muitas destas técnicas que não estão registadas e vão-se perder se estas histórias não forem passadas. Há um trabalho que é feito diretamente com as artesãos e com as bordadeiras por todo o país, mas também uma preocupação de reutilizar tecidos antigos. Há muitas pessoas que me trazem coisas do próprio enxoval e que depois são personalizadas em conjunto. Portanto, é uma relação também muito próxima com o meu cliente. Já percebeu que o estúdio Bahén quer que as raízes familiares fiquem marcadas nas suas memórias.